Olá! Hoje vamos fazer 108 repetições da frase Eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Através desse mantra, você vai atrair prosperidade e abundância em todos os aspectos que sejam importantes para você, como finanças, saúde, amor, amizades, família, oportunidades e tempo livre para usufruir bons momentos. É recomendado que você faça esse mantra por pelo menos 21 dias para haver a reprogramação da mente. Durante as 108 vezes em que eu vou falar o mantra, você pode acompanhar em voz alta, se você preferir, ou mesmo em silêncio. Também pode ouvir quando for dormir, pois ainda que estiver dormindo, sua mente subconsciente vai absorver as informações. Eu sou Cíntia Brunelli e te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui postando novos conteúdos. Eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou um sucesso em todas as vida. Eu sou um sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou um sucesso em todas as 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 vida. mudança interior começou a acontecer, reverberando em sua realidade externa, não esqueça de escrever um comentário nesse vídeo, fazendo seu relato. Inscreva-se no canal, porque toda semana eu preparo novos vídeos. Até!